O Evangelho da Graça acabou? Nosso versículo inicial se encontra, aliás hoje são dois, se encontram em 1ª de Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, nova versão internacional. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, olha só, entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, percebam, ou seja, para que entendamos a graça, 13. Delas, ou seja, dessas coisas dadas gratuitamente, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, observem isso, gente, guardem essa informação, ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Glória a Deus. Mas que ele já teria acabado. Por quê? Porque Jesus voltou no ano 70. Veja, nós concordamos com isso, com esta segunda parte. Jesus já voltou, o reino de Deus já veio. Nós defendemos essa ideia aqui com unhas e dentes, porque ela é a verdade incontestável. Muitos tentam contestar, mas para contestar, você tem que se utilizar de subterfúgios extra-bíblicos. Porque se você entra na Bíblia, de fato, com texto direitinho, texto, etc., e você compara com a história da humanidade, com tudo que aconteceu, principalmente na história dos judeus, você verifica que o reino de fato já veio. A segunda vinda de Cristo já se consumou. Eu sei que isso parece loucura para muitos, principalmente para quem está se achegando agora à graça. A pessoa tem aquele raciocínio de que Jesus ainda vai voltar. Eu também já acreditei nisso, amados. Eu tinha muito medo, inclusive, disso, quando eu era do sistema religioso, porque eu achava que eu ia perder a minha salvação, como se isso fosse possível. Mas eu acreditava nisso. Ah, vou perder a minha salvação. Se Jesus voltar, muito provavelmente eu vou ficar. Eu tinha esse pensamento, porque apesar de eu ser um religioso desde criança e sempre viver, ter vivido, no caso, aquele mover religioso ali com bastante empenho. Eu sempre fui muito empenhado, sempre fui muito envolvido nas chamadas igrejas que eu pertenci. Mas, apesar disso, claro, eu me via como um pecador e eu pensava que a qualquer momento Jesus explodiria nos céus e que eu ficaria aqui na terra e ia perder salvação. Enfim, todo esse raciocínio religioso. Graças a Deus, a palavra da graça me foi revelada e, logo após a palavra da graça, a revelação da escatologia consumada também foi me dada. Então, eu louvo a Deus por isso, porque hoje, pela misericórdia do Criador, veja, não é mérito meu, o mérito é de Deus. Por isso que eu digo, é pela graça e misericórdia dele. Eu conheço a palavra da graça, já estudo a graça há 25 anos. Hoje nós estamos em 2024, estamos ao vivo e gravando a mensagem em outubro de 2024. Então, atualmente, há 25 anos eu estudo a palavra da graça, pela misericórdia de Deus. E também há bem mais de 10 anos, quase 15 anos, a gente já vem estudando sobre a escatologia consumada. Então, são muitos anos de estudo. Eu não tenho, portanto, nenhuma dúvida, não só da graça, como também da escatologia já consumada. Pode parecer loucura, como eu disse, mas se você estudar, você vai ver que não há outro caminhô. Recentemente, eu recebi até uma pergunta de uma pessoa, mandou um e-mail para mim, perguntando algumas coisas e falou assim, poxa, você não tem medo de estar errado sobre a segunda vinda de Cristo? Dentre algumas coisas que eu respondi para essa pessoa por e-mail, eu disse assim, Não, eu não tenho medo de estar errado, porque nada podemos contra a verdade se não por ela. É o que Paulo falou, né? Então, eu parafraseei o apóstolo Paulo. Nada podemos contra a verdade, amado. Quando você enxerga a verdade da graça e da escatologia consumada, não tem outra saída. Você percebe que é fato, e veja, repito, é fato bíblico e histórico também. Só que veja, com esse raciocínio sendo espalhado, crescendo, mais pessoas conhecendo o que é muito bom, só que existem também os efeitos colaterais disso. Então, um dos efeitos colaterais são raciocínios que vêm surgindo em função do raciocínio da escatologia consumada. Então, novos raciocínios vêm surgindo, só que são raciocínios extra bíblicos. São raciocínios do achismo, sabe aquela coisa? Eu acho que é assim, eu decido que é assim. Então, a pessoa conhece a revelação da escatologia consumada, só que ela tenta sair da Bíblia, não sei por qual motivo, né? A pessoa começa a decidir coisas. Então, eu já ouvi, por exemplo, Ah, que não existe Jesus. Olha que absurdo. Em um versículo, um versículo pequenininho da carta aos hebreus, esse raciocínio já cai por terra. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Em hebreus está escrito assim, O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aí vem o cara e diz, não existe Jesus. E tem gente caindo nisso. Entende? É um absurdo. Já estudamos isso aqui algumas vezes. Não é apenas este versículo, tá? Mas só com esse, você já derruba esse raciocínio. Aí eles começam a inventar, não, veja bem, é que eternamente, para sempre, não significa que é eterno. Aí começa a distorcer. Porque assim, amado, vamos lá. Quando você fala uma mentira, para você sustentar essa mentira, você tem que criar outra. Uma verdade não sustenta uma mentira e vice-versa. Então você mente, para você sustentar, tem que mentir de novo. Irmão, está escrito aqui, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não, veja bem, eternamente não significa eterno. Aí você vai no grego, no texto em grego da Bíblia, está lá, eternamente é o quê? Para sempre, sem fim. Percebe? Algo que não acaba. Aí você fica com o raciocínio do cara que inventou isso, ou você fica com o texto bíblico? Eu sempre prefiro ficar com o texto bíblico. Por isso que aqui nós temos muito cuidado com ele. Em ver os contextos, em observar o texto em grego, por exemplo, no hebraico também. Por quê? Para que nós estejamos o mais próximo possível da verdade. Então existem muitos desses efeitos colaterais, entre aspas, da visão da escatologia consumada. Ah, Jesus acabou. Ah, não tem mais eleição. Ah, não tem mais isso. Não tem mais aquilo. Então as pessoas ficam criando coisas. E agora tem um raciocínio aí. Veja, não sei quem é. Não sei quem lidera isso. Não sei mesmo. E faço questão de não saber. Não me interessa. Agora, eu sei que esse raciocínio existe. Por quê? Porque há alguns irmãos nos perguntando isso. E não é de hoje, tá? Já tem tempo. Só que nesta última semana, aliás, nas últimas duas semanas, a gente vem recebendo algumas mensagens sobre isso. Alguns irmãos até preocupados, mandando e-mail, comentário no YouTube, etc., nas redes por aí, perguntando isso. Irmão Cristiano, ouvi alguém falar que a graça acabou, que agora é um outro evangelho, que não sei o quê. Amado, felizmente, quem me escreve nem diz quem escreveu isso aí, ou quem falou isso aí, quem pregou isso aí. Repito, não me importa. O que me importa é trazer a verdade para você que acompanha o nosso trabalho aqui. E isso é o que me importa. Entende? Então, veja, esse raciocínio de que a graça acabou é só mais uma das anátemas que são pregadas por aí em função da visão da escatologia consumada. É só mais uma heresia, é só mais um pensamento distorcido que tem sido apregoado por aí. E, repito, há irmãos confusos com isso, há irmãos preocupados, nos escrevendo. Então, veja, eu até trouxe esse tema hoje em função disso. Porque essa semana foi um festival de mensagens sobre isso. Entende? Então, eu falei, eu tenho que falar desse assunto. Já estudamos isso, tá? Mas eu pensei, vou trazer de novo à tona esse tema. Entende? Porque as pessoas estão preocupadas com isso. E nós até trocamos, até adiamos o tema que seria trazido hoje. Adiamos para a semana que vem, com a permissão de Deus, o traremos, para trazermos esse tema hoje. Que estoura é esse que o evangelho da graça acabou. Olha, amado, vamos lá. Se você parar para pensar, um minuto, aliás, não precisa nem de um minuto, não. Dez segundos. Você vê que isso não tem lógica. Por quê? O que você leu comigo no início aqui? O apóstolo Paulo disse o quê? Nós falamos das coisas que nos foram dadas gratuitamente. Ou seja, nós falamos da graça. E esse conhecimento veio através de quê, segundo o apóstolo Paulo? Através do ensino do Espírito Santo. Ou seja, o Paulo era um instrumento de Deus para que o Espírito Santo ensinasse a graça. Para que aqueles irmãos ali conhecessem o que nos foi dado gratuitamente por Deus. em outras palavras, para que aqueles irmãos conhecessem a graça. Ou seja, a graça, amado, ela só é revelada pelo Espírito, tá? Não existe a menor possibilidade de você se assentar em um banco de faculdade de teologia, por exemplo, ou um seminário da igreja X, da igreja Y, não importa a denominação, né? Como eu costumo dizer, é tudo farinha do mesmo pacote. Você não vai sentar no banco de uma faculdade de teologia ou de um seminário qualquer, não importa a bandeira, você não vai aprender a graça de maneira alguma. Você não vai aprender a dividir os pactos adequadamente. Muito menos você vai aprender sobre a escatologia consumada. Vocês podem notar, esses raciocínios não são sequer tratados no meio acadêmico teológico. Se eles falam sobre isso, falam sobre o prisma da loucura, né? Ah, tem um pessoal aí dizendo que Jesus voltou. Pô, isso é uma loucura, esse pessoal é doido. Ah, tem gente aí falando da graça, que tudo foi consumado, que nós não temos que fazer nada pela salvação. Que loucura. É assim, tá? Então, não adianta. É só a revelação do Espírito. Então, nós estamos aqui, por exemplo, ensinando a palavra, mas, na verdade, estamos te passando a letra. É o nosso chamado. É o dom que Deus nos deu. Estamos buscando exercer aqui. Mas quem te ensina de fato é o Espírito, porque é o Espírito Santo que abre o seu entendimento. Agora eu te pergunto, se o evangelho da graça tivesse acabado mesmo no ano 70, porque Jesus voltou no ano 70, logo tudo acabou, inclusive o evangelho, segundo alguns, né? Se isso tivesse acontecido de fato, como você conheceria a graça hoje? É uma questão de lógica. Você não conhece a graça hoje para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus? Você não está hoje liberto do sistema mundano religioso? Você hoje não descansa em tudo que Jesus fez? Você hoje não sabe que é um eleito, uma eleita de Deus, que tem o Espírito Santo, que foi abençoado com todas as bênçãos, que a sua vida já é eterna, que Deus é teu Pai? Percebe? Você não conhece tudo isso? Por que você conhece? Por que você se assentou em um banco de teologia, faculdade de teologia? Não. Foi o Espírito que te revelou essa palavra. Se o evangelho da graça tivesse acabado, a necessidade da graça, de pregar a graça tivesse acabado, como alguns dizem, o Espírito Santo não nos ensinaria essa palavra mais. Como eu falei, se você raciocinar 10 segundos, você vê que esse raciocínio é balela. Mas tem gente caindo nisso aí. tem gente perturbada com isso aí, escrevendo, com medo, e aí, agora? Calma, abençoado. Não acabou absolutamente nada do ponto de vista da graça, do evangelho. Eu me pergunto como vocês caem nisso, gente. É claro que não são todos, não estou falando com todos. A maioria está afirmada, na verdade. Mas eu me pergunto como que algum irmão, um ou outro irmão cai nisso, fica preocupado com isso. Amado, se você ouve isso por aí, estirpe da sua vida. Entende? Entra num ouvido e sai pelo outro. Olha, você é livre, eu sempre digo isso, você é livre para assistir, estudar, ver o que você quiser, acreditar e seguir o que você quiser. Mas cuidado, estude, veja, verifique, para que você não esteja caindo em um sofisma. porque, veja, esses ensinamentos, eles são prazerosos ao ouvido, porque eles parecem uma novidade grande, uma revelação única que só aquela pessoa tem. E aí ele começa a pregar, veja, o evangelho da graça acabou, me ouça. Aí você vai ouvir aquilo é um sofisma. E veja, tem até fundamento bíblico, entre aspas. Porque você vai se perguntar, irmão Cristiano, de onde vem esse raciocínio? Pelo que eu pude perceber, que alguns irmãos me escreveram, o raciocínio vem nessa passagem aqui que vamos ler agora. Apocalipse, capítulo 14, vamos ler do 6 ao 8. Observem. Então, vi outro anjo, aqui a visão de João, sobre o Apocalipse, ou seja, sobre o que ocorreria no ano 70. O Apocalipse, gente, fora escrito antes do ano 70, para falar de tudo o que aconteceria com os judeus. O Apocalipse foi um tratado de Deus específico com os judeus. Era o juízo de Deus contra Jerusalém. Não tem nada que ver com outros povos. O que João viu não foi para toda a humanidade no sentido de todas as etnias. Não foi para um futuro muito distante. No início do livro do Apocalipse, a propósito, o primeiro versículo diz assim, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o Apocalipse falava de algo breve. Gente, já estudamos isso aqui bastante. Na descrição do vídeo, vou deixar o link da escatologia consumada. Assista esses estudos se você não assistiu ainda. Você que está pelo YouTube assistindo a gravação, você vai encontrar o link da escatologia consumada. São diversos estudos a respeito desse assunto para você se aprofundar nisso. Então, o Apocalipse seria muito breve desde o momento que ele fora escrito, que ele fora visto por João e escrito e registrado. Entende? Então, João viu ali outro anjo. Vamos continuar a leitura. Então, viu outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão um evangelho eterno. Aí, segundo algumas pessoas que me escreveram, o raciocínio é o seguinte. Esse evangelho eterno aqui, ele seria o substituto do evangelho da graça. Gente, eu não sei de onde essas pessoas tiram isso, mas vamos lá. Então, alguém diz assim, olha, no Apocalipse veio na mão de um anjo um evangelho eterno. Então, esse evangelho eterno substitui a graça. A graça foi até o ano 70. É um negócio que não faz sentido em algumas pessoas que estão ouvindo isso por aí. E muitos estão preocupados, muitos estão caindo nesse raciocínio. Enfim, né? Então, João viu outro anjo que voava para o céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Opa, irmão cristiano, olha aí, o irmão errou, hein? Peguei o irmão no pulo. O irmão não disse que era uma coisa específica para os judeus? Aqui está dizendo para todos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Meus amados, vamos lá. O apocalipse fora apenas para os judeus. Foi um juízo específico de Deus contra Jerusalém, contra a sua religião, etc, etc. O conceito de habitar na terra se referia ao território do Império Romano. A terra, entre aspas, para os judeus, era o território romano. E veja, as doze tribos estavam espalhadas em diversos países. As tribos dos israelitas falavam diversas línguas e dialetos. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui não é uma referência a todas as etnias em nosso tempo, pelo amor de Deus. Então, quando fala no Apocalipse, toda a terra, nação, língua, está se referindo apenas a Israel. Repito, habitar a terra era a terra conhecida por eles. Era o Império Romano. Isso se comprova, inclusive, historicamente, gente. Então, essa questão de toda nação, tribo e língua é porque, repito, as tribos de Israel estavam espalhadas em diversas nações. Falavam muitas línguas diferentes, dialetos diferentes. Mas, isso aqui é específico para Israel. Então, veja, o que é evangelho? Evangelho significa boas novas, uma mensagem anunciada de boas notícias. irmão cristiano, então, que evangelho eterno é esse? Que boas novas são essas? O contexto deixa isso muito claro. O problema desses raciocínios que surgem por aí, aliás, o principal problema, são muitos, mas o principal é que as pessoas isolam os versículos. Tá? Então, se você ler esse versículo aqui isoladamente, você pode raciocinar o que você quiser em cima dele. Ah, o evangelho eterno é um novo evangelho que veio para substituir a graça. não tem isso, gente. Essa notícia que é anunciada para os judeus, para os israelitas, no caso, era o juízo de Deus e a queda de Jerusalém. Mas, irmão cristiano, por que que isso era uma boa notícia? Porque essa notícia era para aqueles que haviam crido em Jesus. Entende? Era para os israelitas salvos. Os israelitas que seriam salvos do juízo, os israelitas que passariam por aquele processo, mas seriam salvos porque creram em Jesus. Então, para eles era uma boa notícia, ou seja, a queda de Jerusalém, a queda de toda maldição de Jerusalém, a queda da prostituição de Jerusalém, a queda de todo malefício, todo raciocínio errado, obras da lei, a queda daquele templo. Jesus profetizou em Mateus 24, gente, que aquele templo seria destruído. então Jerusalém caiu por terra nas mãos do Império Romano. Esse foi o juízo de Deus. A segunda vinda de Cristo trouxe esse juízo físico. Veja, houve um juízo espiritual, vamos chamar assim, para as almas, um juízo que aconteceu em âmbito espiritual. Sim, a questão de vida eterna, de morte eterna, houve isso, obviamente. Mas houve também um juízo físico, material, aqui na Terra, registrado, inclusive, na história da humanidade. Foi a queda de Israel, o fim de Jerusalém, a queda do templo, o juízo veio. Então, esse evangelho, entre aspas, era o anúncio da queda de Jerusalém, era o anúncio do juízo de Deus. Mas, irmão Cristiano, por que ele é eterno? Eu penso que ele é chamado de eterno porque o juízo de Deus contra Israel no ano 70 foi um juízo definitivo. Nós sabemos que, na história dos israelitas, eles viveram alguns juízos da parte de Deus, algumas sanções de Deus. Mas esse juízo do ano 70, na segunda vinda de Cristo, foi definitivo. Foi um juízo para sempre. Entende? Os judeus deixariam de ser o povo de Deus porque o povo de Deus passaria a ser a igreja de fato. E o que é igreja? É a junção de todos os povos. Aí sim todos os povos. Todas as etnias. Então os judeus deixariam de ser povo de Deus. A sua religião cairia por terra. O seu templo maior seria destruído. O seu país ia acabar. E por aí vai. Então, esse anúncio, esse evangelho entre aspas eterno, nada mais foi do que o anúncio do juízo divino e da queda de Jerusalém. para quem creu em Jesus naquela época, sim, isto era uma boa notícia. Basta você observar o contexto. Nós lemos o 6, vamos ler agora o 7 e também o 8. Ele disse, olha só o anúncio. Então João viu o anjo com um evangelho, ou seja, uma mensagem. Boas novas sendo anunciadas. Que boas novas eram essas? Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Perceberam? Então, esse evangelho aqui, que João viu na mão do anjo, não era um evangelho de salvação da mente, como foi o evangelho que Jesus pregou antes da cruz com seus discípulos. Entende? Ou como o evangelho da graça, que depois da cruz o Senhor Jesus revelou ao apóstolo Paulo. Isso aqui foi um anúncio específico para os judeus que haviam crido em Jesus. O juízo de Deus está às portas. Chegou a hora do juízo. É isso que o anjo veio anunciar. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Oito. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Olha aí. A Babilônia ali é Jerusalém. A cidade antes considerada santa na verdade era a Babilônia. Cidade prostituta. Vocês se lembram da imagem da prostituta em Apocalipse? É um apontamento para Jerusalém. O juízo de Deus viria sobre eles. O anjo estava anunciando isso. Então, esse evangelho eterno, entre aspas, nada mais era do que o anúncio desse juízo. entende? Então, repito, o evangelho eterno aqui de Apocalipse não era um evangelho de salvação da mente. Entende? Como a palavra da graça é até hoje e será para sempre. Não. Foi algo muito específico para Israel, mais precisamente para aqueles que creram em Jesus. O anjo estava anunciando a queda da Babilônia, o juízo de Deus. Gente, basta ver o contexto. Por isso que eu sou chato até com isso aqui, gente. Não é verdade? Eu repito várias vezes isso, gente. Contexto. Contexto imediato. Veja, esse aqui é um caso de contexto imediato. Os próximos dois versículos já explicam o que era esse evangelho eterno aqui. Então, tem que ter cuidado com isso. Existe o contexto imediato, o contexto do livro todo, o contexto da Bíblia como um todo, contexto temporal, pactual, cultural. Olha só quantos contextos. Nós temos que levar em conta tudo isso. Aí o cara vem, separa um versículo e fala, o evangelho eterno que o anjo trouxe. Olha só. Esse evangelho veio substituir a graça, a graça acabou. Eu me pergunto como tem gente que cai nesse tipo de falácia. Eu até entendo que alguém que não conheça a graça, de repente, até pode cair nisso. Mas se você já conhece a palavra, você raciocina dez segundos. Você vê que isso não tem lógica nenhuma. Então, essa visão de João aqui do anjo não tem nada a ver com isso. Ah, acabou a graça que Paulo pregava, agora é outro evangelho. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado com essas coisas que vocês veem por aí. Cuidado com isso. Você é livre para assistir o que você quiser. Você é livre em Cristo. Mas cuidado com o que você vê. está cheio de distorção aí, abençoado. Internet é fora. E o problema não é pregar na internet, porque eu também prego na internet. Esse não é um problema. O problema é o que é pregado. Textos sendo retirados do contexto com a desculpa do ano 70. A graça de Deus sendo pisada, negada. as pessoas dizendo que não existe mais graça, não existe mais evangelho. Eu não sei qual é o intuito dessa gente, mas eu teria muito cuidado com isso se eu fosse vocês. Basta ver o contexto. Gente, olha só. Tem uma dúvida? Vá no contexto. Muito provavelmente você vai encontrar a resposta no contexto imediato. Nem sempre tem. Quando não tem, aí sim, tem que haver um estudo mais aprofundado, etc. é o que nós buscamos fazer aqui. Mas geralmente você encontra a resposta nos contextos imediatos. Você acabou de ver comigo aqui. Então, amados, o verdadeiro evangelho eterno, de fato, de salvação do entendimento, é a palavra da graça. O evangelho revelado a Paulo é a palavra predestinada de sabedoria. Paulo falou isso. É uma palavra eterna. Entende? Esse anúncio aqui específico que encontramos em Apocalipse 14, como eu disse, é muito específico para os judeus. Foi uma coisa para aquele momento. O anúncio do juízo. Ponto. Já expliquei. Eu vou recomendar para você que está me assistindo um estudo a respeito do Espírito da Verdade. Assista esse estudo para você ver a importância da palavra da graça. Vou deixar na descrição do vídeo. Então veja, amados, nós temos que entender que de fato os fins dos tempos já aconteceram. Só que o evangelho da graça é eterno e permanece necessário. Sempre será necessário. Mas, irmão Cristiano, como assim aconteceu já o fim dos tempos? Pois é, amado, era o fim do tempo judaico. Repito, aquele juízo, a segunda vinda de Cristo, etc, dizia respeito aos judeus, a Israel, a queda de Jerusalém. Então foi o fim do tempo judaico, o fim da era, o fim dos tempos, o fim dos tempos para eles. Fim dos tempos como o povo de Deus, como o povo eleito, porque eles eram de fato o povo eleito segundo a carne, segundo a descendência carnal de Abraão. Porém, sabemos que, na verdade, a eleição foi espiritual. Então a eleição abrange todos os eleitos de Deus e de todas as etnias, não só quem era judeu. Então veja, vamos compreender isso aí, para quem não viu ainda, vou dar uma palinha rápida sobre essa questão do fim dos tempos. A igreja primitiva, amados, já sabia que o fim dos tempos estava próximo ao tempo deles lá. Vamos ver primeiro Jesus falando disso aí. Mateus 24, do 1 ao 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Veja, aquele templo que estava de pé lá. Não é um suposto terceiro templo, como alguns dizem. É aquilo que eu falei para vocês. As pessoas que colocam a volta de Jesus no futuro, elas têm que se apoiar em coisas abstratas, em coisas que elas acham que podem acontecer. Então existe uma conversa de que os judeus querem construir um novo templo. Tudo bem, gente. Eu acredito que eles queiram de fato. Quem tem dinheiro pode fazer muita coisa nesse mundo. É o que eu costumo dizer. Não há uma denominação religiosa aqui no Brasil que construiu um templo de Salomão, entre aspas, fez uma cópia do templo. Existe isso aqui em São Paulo, gente. Ué, eles tiveram dinheiro e fizeram. Então, com dinheiro, você constrói o que você quiser. Ah, os judeus querem construir um terceiro templo. Ué, parabéns para eles. Isso não tem nada que ver com a segunda vinda de Cristo. porque a segunda vinda de Cristo dizia respeito àquele segundo templo que estava construído ali na época de Jesus. Por isso que os discípulos mostraram para ele aquele templo ali. Então, note que o contexto não é um eventual templo no futuro. O contexto era aquele templo que estava de pé naquele momento. Versículo 2. Vocês estão vendo tudo isto? Jesus perguntou. Ou seja, o que era isto? Era o templo. As construções do templo. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E de fato foi. Não ficou uma pedra de pé do templo de Jerusalém. O que ficou foi o resto do muro que é conhecido hoje como o muro das lamentações. Esse famoso muro das lamentações que inclusive é um ponto turístico ali em Israel atualmente. É o que restou não do templo mas do muro que cercava o templo. Então veja, caiu por terra como Jesus havia dito. Você está lendo aqui, gente, se cumpriu. Irmão Cristiano, e quando foi isso? Justamente na sua segunda vinda. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no monstro das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dizem-nos quando acontecerão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aqui está na nova versão internacional. Algumas versões mais tradicionais aparece fim do mundo. Foi traduzido por mundo a palavra aion, que no caso significa um período de tempo, uma era. Então, o fim dos tempos aqui no grego é o fim de uma era específica. A era dos judeus, a era da lei de Moisés. Vocês estão entendendo? O fim do mundo, entre aspas, fim dos tempos, era o fim dos tempos judaicos. Não tem nada a ver com os nossos tempos e com o fim literal da terra. Esqueçam isso. Como eu falei, tem um link na descrição do vídeo da escatologia consumada. Observem só os discípulos, por exemplo, falando a respeito da proximidade da segunda vinda. 1 Pedro 4,7 O fim de todas as coisas está próximo. Ué, se estava próximo, por que não aconteceu ainda então, segundo alguns? Ah, irmão Cristiano, por que Pedro não sabia? Ah, é? Jesus profetizou que aquele templo cairia por terra em sua segunda vinda e já se cumpriu. Está registrado na história da humanidade. Então, eles não sabiam o dia exato, isso sim. Ninguém sabia que seria, ah, vai ser amanhã, vai ser domingo que vem. Ninguém sabia. Mas eles sabiam que estava próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Fim de todas as coisas judaicas. portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Tiago 5,8 Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Gente, tem quase dois mil anos que Tiago escreveu isso aqui. Tanto Tiago quanto Pedro estavam escrevendo para judeus. Eles eram o ministério da circuncisão. Então, eles estavam avisando os judeus, olha, o juízo que Deus tem contra os judeus, contra o nosso povo, não contra nós que cremos, mas contra eles que não creem. Está próximo. O fim dos tempos do nosso tempo está acabando. Então, amados, está muito claro e se você estudar conosco a escatologia consumada, você vai ver mais claramente ainda. Está muito claro que o fim dos tempos já aconteceu, a segunda vinda já se cumpriu. Nós vivemos um período, portanto, pós-apocalíptico. Claro que não como nos filmes que vemos por aí. Mas é um período pós-apocalíptico, sim, porque o apocalipse já se cumpriu. Então, veja, em função desses pensamentos e raciocínios errados que tem por aí, tirados do contexto, etc., já houve pessoas, por exemplo, que me escreveram perguntando se ela ainda tinha que viver essa doutrina, obedecer a palavra. Porque Jesus já voltou, por que eu vou obedecer a palavra? Tudo está consumado. Vocês estão vendo o problema disso, gente? Pessoas tirando a palavra do contexto. Não sei qual é o objetivo disso. Não sei. Não sei quem é, nem quero saber. Mas isso está se espalhando por aí. Então, como há irmãos que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho, que estudam conosco e que estão perturbados com isso, eu resolvi trazer esse tema à tona. Veja, gente, a palavra da graça deverá sempre ser conhecida. Como eu disse, já estudamos isso aqui, mas eu vou reforçar e trazer novamente essa passagem. Efésios 2, do 5 ao 7. Deu-nos vida juntamente com Cristo, enquanto ainda estávamos mortos em transgressões. Paulo está se referindo a eles antes da cruz. Pela graça vocês são salvos. Paulo, portanto, está falando da graça. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar, ou seja, exibir, fazer conhecido. O conceito de mostrar é isso. É exibir, fazer conhecido, fazer notório. Nas eras que iam devir. Nós já ressaltamos este versículo aqui um cem número de vezes aqui. Mas nunca é demais falar e repetir. O Paulo se referiu ao conhecimento da graça depois daquela última geração que eles estavam vivendo. Quando ele fala nas eras que viriam, ele estava se referindo aos demais aions. A palavra grega aion, período de tempo, era. Então, Paulo estava se referindo às demais eras que viriam posteriormente à segunda vinda de Cristo. Nós, portanto, estamos vivendo uma dessas eras para mostrar nas eras que iam devir a incomparável riqueza da sua graça. Ou seja, o que Jesus fez pelo seu povo, libertou seu povo do pecado, retirou o povo ali do império das trevas, trouxe perdão eterno, graça, etc. Isso tem que ser conhecido nas gerações futuras. Perceberam? Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, existe sim uma referência da graça de Paulo, uma profecia até do apóstolo Paulo em relação às gerações futuras que viriam depois daquela última. Eles estavam vivendo a última geração antes da segunda vinda de Cristo. Nós vivemos posteriormente a isso. Estão compreendendo? Só que a graça segue sendo necessária, no caso, a pregação a respeito da graça. Ou seja, a graça tem que ser conhecida para que haja a salvação da mente. A salvação eterna já se consumou. Tudo está consumado. Todos os eleitos e eleitas de Deus já estão salvos do ponto de vista da vida eterna. Mas muitos precisam da salvação aqui na mente. Por isso, pregamos a palavra. Vocês estão entendendo? Mais uma vez, eu vou ressaltar o que eu perguntei no início. Como você conheceria a graça? Como você teria sua mente salva e liberta se a graça tivesse acabado como alguns dizem aí? A pregação na graça acabou. O anjo trouxe o evangelho eterno. Esse pessoal não tem noção do que fala. A pessoa não vê nenhum contexto imediato. É tão simples. É só você ler o contexto. Mas nem isso as pessoas veem. Estão entendendo? E aí tem gente que cai nessas ladainhas. Como você conheceria a graça se a graça tivesse acabado? da pregação? Como que o Espírito Santo ia utilizar algo que acabou? Ah, não. Deus encerrou. O Espírito Santo vai ensinar o que Deus encerrou? Percebe que não tem lógica? Se você conhece a graça hoje é porque ela foi pregada por alguém e o Espírito Santo abriu seu entendimento. Nós não lemos no início que o Espírito Santo é que ensina? Pois é. A salvação da mente só vem pela revelação. Galatas 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é uma revelação humana. Não foi nenhum homem que me ensinou. 12. Não o recebi de pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por meio de quê? Por revelação. Só se entende a graça por revelação. não é um estudo técnico no banco da faculdade de teologia que vai te ensinar a graça. Paulo recebeu por revelação e a igreja também. Efésios 1, 17. Peço que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo glorioso Pai lhes dê, olha só, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você só tem o pleno conhecimento do Senhor se for por meio do Espírito de sabedoria e de revelação. Então, se você hoje conhece a graça, se eu conheci a graça e venho estudando essa palavra há 25 anos, é porque o Espírito nos mostrou essa palavra. É porque ela não acabou, ela é eterna. Paulo citou nas eras que hão devir para mostrar, para exibir, para fazer ser conhecido nas eras futuras. A graça. Então, se você hoje conhece a graça, é porque o Espírito Santo te mostrou ela, te exibiu, ele abriu seu entendimento. Entende? Esse é o ponto. Então, nós estamos aqui ensinando a letra, ensinando a palavra para que o Espírito ilumine seu entendimento cada vez mais, para que nós, eu e minha esposa, sejamos também iluminados cada vez mais. Porque à medida que nós estudamos para passar para os irmãos, nós também crescemos e aprendemos. Então, amados, a pregação da graça é eterna. Por quê? Porque a terra é eterna. As gerações são eternas aqui na terra. Sempre haverá gerações aqui na terra. Eclesiastes 1, 4. Gerações vêm, gerações vão. Gerações. Gerações. Lembra-se do que Paulo disse? Nas eras que hão de vir. Nós somos uma dessas eras. Gerações vêm, gerações vão. Mas a terra permanece para sempre. A terra é eterna. Deus criou a terra para existir para sempre. E sempre haverá então gerações aqui nascendo e saindo daqui. Então, a graça sempre será pregada aqui. Por quê? Porque sempre haverá eleitos de Deus para conhecer essa palavra maravilhosa. Veja só o que Deus fala sobre a criação da terra. Salmo 104, 5. Olha o que o salmista fala. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abalhem. Jamais. Jamais. A terra jamais será abalada. Jamais vai acabar. Isaías 45, 18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele afundou. Ele não a criou para estar vazia. Opa! Pegou? A terra existe para sempre. Gerações vêm, gerações vão. Mas a terra permanece para sempre. E Deus não a criou para estar vazia. Então, sempre haverá gerações aqui. Perceberam? Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Muitas pessoas nos perguntam, irmão Cristiano, se Jesus já voltou, por que nós estamos aqui? Você está cumprindo o propósito de Deus, meu irmão, minha irmã. De povoar a terra. Entende? Deus tem esse propósito. Há outros propósitos. Mas o propósito principal, eu diria, coletivamente falando, é de povoar a terra. Então, a pregação da graça será eterna aqui. Deus sempre levantará pessoas para falar da graça aqui. E louvado seja Deus por isso. As eras que hão de vir têm que conhecer a palavra da graça, o que Jesus fez. Só que para isso, amado, tem que haver ensino. Esse é o ponto. Então, alguém vem e diz, ah, a graça acabou. Não tem mais que ensinar. A graça acabou lá no ano 70. Isso é uma palhaçada. É negar o propósito de Deus para o seu povo. Deus quer que o seu povo conheça a verdade. tem que haver, portanto, ensino para sempre da graça. É só pelo ensino. É espírito de sabedoria e de revelação que vem pelo ensino. Não se esqueçam dos primeiros versículos que nós lemos hoje. Entende? Paulo fala de ensino. Olha, nós ensinamos, nós passamos para vocês, falamos das coisas da graça de Deus para que o Espírito ensine. Então, tem que haver ensino, tem que haver estudo, tem que haver uma ciência em cima da palavra para que o Espírito abra o seu entendimento. Então, não caia nessa que não tem mais que estudar a palavra. Você vai relaxar com a sua vida espiritual por causa de falácias de homens desviados da verdade? porque alguém disse por aí que a graça acabou? Colossenses 2, do 1 ao 7. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Coração é a mente, gente. É o entendimento. Paulo fala, eu quero que eles tenham força na mente. Estejam unidos em amor. e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento. Olha o que Paulo está falando. Eu quero que os laodicenses e vocês também, colossenses, conheçam a graça, o evangelho, o pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. 3 e 4. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Opa! Tem gente sendo enganada aí, hein? Não existe mais graça, não existe Jesus. Daqui a pouco não existe Deus, não existe nada e não sei o quê. Não existe igreja. Aqui não. Aqui, meu irmão, minha irmã, é evangelho da graça para sempre. Não tem essa história. nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. É o sofisma. sofisma são argumentos aparentemente verdadeiros, convincentes. Parece verdade, você ouve o cara falar, caramba, isso faz sentido mesmo. O anjo no ano 70 trouxe um outro evangelho. A pessoa não se dá o trabalho nem de ler dois versículos no contexto para ver do que João estava falando ali. cinco. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Isso é lindo, né, gente? Nós podemos estar longe fisicamente, mas em espírito estamos juntos. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Seis. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses, vocês receberam a palavra da graça. Vocês conheceram Jesus através da revelação da graça. Então, continuem assim. Não regridam. Não deem ouvidos a enganadores. Pessoas com argumentos aparentemente verdadeiros, convincentes. Cuidado com isso aí, Colossenses. Está cheio de raciocínio aí, convincente. Sete. enraizados e edificados nele. Meu amado irmão, minha amada irmã que acompanha aqui o nosso ministério e o nosso trabalho. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam enraizados e edificados no Senhor Jesus. Deus sobre todos. Porque se você estiver enraizado e edificado nele, isto é, na revelação da sua palavra, você nunca vai dar ouvidos a falácias, criações e invencionices de homens desviados da verdade. É o que eu espero para vocês. Eu e minha esposa estamos enraizados nele, edificados na fé da graça para a glória de Deus. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Pegou? Transbordando de gratidão. Claro, não poderia ser diferente, né? Quando você conhece a graça, seu coração se transborda de gratidão. Então, tem que haver o ensino para que haja espírito de sabedoria e de revelação, tem que haver o ensino da palavra. O ensino da graça é eterno. E nós pregamos a graça, obviamente, não para salvar alguém para a eternidade. Já explicamos isso aqui muitas vezes, tá? Salvação eterna já foi consumada. Aquele que é salvo já nasceu salvo e é salvo sempre salvo, ponto final. Já tem a vida eterna. Nós pregamos para salvar o entendimento daqueles que já são salvos quanto à vida eterna. Porque há muitos irmãos nossos que são filhos de Deus, eleitos do Senhor, mas estão enganados no sistema mundano, seja religioso, seja das filosofias humanas, seja do ateísmo, entende? Ou diversas outras religiões aí. Existem muitas, inúmeras religiões, né? Então, muitos irmãos estão presos nisso aí. A pregação da graça é para organizar a mente dessas pessoas, para fazerem essas pessoas eleitas de Deus obedecerem à verdade, viverem à verdade, se libertarem do sistema religioso ou do ateísmo ou do que quer que seja que as aprisione, entende? Para que elas possam viver a palavra, angariarem seus galardões, servirem a Deus em espírito e em verdade. Essa é a função da pregação da graça, é libertar o povo, é destruir fortalezas na mente. Quando Paulo fala de fortalezas, ele está se referindo a construções mentais, a raciocínios que foram construídos ao longo de gerações, como era no caso dos judeus naquela época, né? Séculos e séculos de doutores da lei ensinando, ensinando, ensinando. E na nossa época também, né? Séculos e séculos de sistema religioso pretensamente cristão ensinando, ensinando barbaridades. E agora também, no meio da chamada graça, tem gente ensinando barbaridades. Cuidado com isso. Cuidado com as fortalezas. Fique sempre na palavra, texto, contexto, etc. Eu quero encerrar com 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, raciocínios, argumentos, construções mentais. 5. Destruímos argumentos, em algumas versões aparece raciocínios, e toda a pretensão, altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus diz o quê? As gerações futuras conhecerão a graça. Elas vão saber o que Jesus fez. Aí vem um conhecimento pretenso, com pretensão, com altivez, e diz que não, não, a graça acabou, não tem mais graça. Não existe mais evangelho da graça, não existe mais Jesus, não existe mais isso e aquilo. E as pessoas vão caindo nisso aí como patinhos. São raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Mas o chamado de quem prega a graça, de fato, é destruir raciocínios, argumentos, e toda altivez, pretensão, que se levanta contra a revelação da graça, que é o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a nossa função como pregadores da palavra da graça é isso aqui, destruir fortalezas e fazer os pensamentos dos nossos irmãos se organizarem para que eles obedeçam o evangelho, obedeçam a Cristo. Esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado como filho de Deus, filha de Deus, é obedecer ao evangelho. Então cuidado com isso aí, ah, o evangelho acabou, então não tenho mais que viver o evangelho, não tenho mais que seguir a sã doutrina, vai, vai nessa. Vai nessa. Cuidado, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Abre o teu olho, meu irmão, minha irmã, abre o teu olho, fique sempre na palavra, contexto, texto e contexto, para que você nunca se desvie da verdade de Cristo. É isso que Deus quer de nós, que nós andemos sempre na sua verdade, sendo luz do mundo, sal da terra e crescendo para sempre no conhecimento da graça de Deus. e aí e aí e aí Tchau, tchau.